E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer aí duas dicas aí, que uma, para quem está sofrendo de lag no controle do Play 4, pode ser que esteja passando pelo mesmo problema que eu passei, e é bem simples de resolver. E a segunda dica aí, como abrir o controle do Play 4 aí, para fazer uma limpeza aí, sem danificar o acabamento do controle, que é essa divisão que ele tem aqui, ó. Uma dica bem legal aí, beleza? Então a primeira coisa do lag do controle, quem joga comigo aí há mais tempo aí, sabe como eu recramei de lag no meu controle. Principalmente jogando jogos multiplayer aí, tipo o Blacklight aí, né? Quem joga comigo há mais tempo aí, joga comigo lá. É o tempo inteiro, eu sempre reclamado de lag no meu controle. Eu estou sofrendo com esse lag aí há mais de um ano, cara. E o que que aconteceu? Era uma coisa tão simples, cara. Meu, tinha alguma nuvem negra na minha cabeça que não deixava eu perceber isso, cara. Por incrível que pareça. O meu videogame Play 4, ele ficava bem no meio do rack aqui, ó. E o meu Wi-Fi, o telefone ficava colado, um do lado do outro. Então eu ficava colado com o Vídeo Play 4. Era isso aí que estava dando lag no meu controle. E eu não percebia. E por que eu deixei assim? Porque na verdade, quando minha filhinha começou a andar e gatinhar, a apoiar, quer dizer, no rack, essas coisas, começou a mexer no telefone e no Wi-Fi. Então eu tive que juntar tudo no meio. Foi aí que começou o lag no meu controle. Só que eu não percebi que era isso aí que estava dando lag no controle. Fui perceber agora, há uma semana, né? Aí, o que acontece? Agora eu separei, né? Deixei o Wi-Fi e o telefone lá no canto, lá. Deixei o Play 4 lá no outro lado, lá no cu do mundo, lá, ó. Agora parou o lag, meu. Uma semana que eu estou jogando sem lag nenhuma. Sem lag nenhuma. Está perfeito, meu. Joga o jogo multiplayer aí. Até aquele jogo novo Crossout aí, que é o machine gratuito da PSN, estava dando lag. Parou, meu. Então eu jogo o multiplayer sem lag nenhum. O controle está perfeito, mano. Perfeito mesmo. E qual era o problema? Era, eu não sei se é o Wi-Fi ou o telefone. Estava dando interferência no comando do controle, cara. Sabe? E eu não percebia isso, cara. Não sei. Fiquei um ano sofrendo disso aí, cara. E eu estava há uma semana trocando ideia com os colegas na pare aí. E eu falei, ah, meu. E eu estava jogando Black Light. Falei, meu, não dá mais para jogar. Vou comprar um controle, porque vou gastar aí R$180, R$200 desconto. Mas, para mim, era defeito do controle, cara. Não imaginava que era isso aí, mano. Então eu já fui dormindo pensando. Pô, vou comprar um controle. Eu vou gastar R$180, R$200 desconto. E eu fui deitar. Aí comecei a me lembrar de quando eu era técnico da NET. O cliente ligava lá na NET falando que a TV dela estava sem sinal. Não estava funcionando. Chegava lá na casa do cliente lá. Ligava a TV. Mas tudo quadriculada, meu. Então eu tenho um aparelhinho digital da NET. Um cinzinho, um prata. Não sei se alguns aí vocês devem conhecer. Então eu estava lá e estava um aparelho de telefone do lado do aparelho da NET. Eu só pegava o aparelho de telefone. Deixava uns meio metro de lado. E a imagem voltava a funcionar normal. Sabe? Então isso aí. Quando eu lembrei disso aí eu imaginei. Pô, telefone, Wi-Fi do lado do meu videogame. Será que não é estado no lag no meu controle? Não, foi batata, mano. Acordei de manhã. No outro dia liguei o videogame. Aí comecei a jogar do jeito que estava. Com o videogame lá no meio. Wi-Fi e o telefone do lado do videogame. Meu, pouco tempo começou a dar lag. Peguei e separei. Do jeito que está aí, meu. Nunca mais. Vai fazer uma semana, cara. Que eu estou jogando perfeito. Então pode ser que alguns jogadores aí. Pode estar passando por um problema que eu. Então pode ficar esperto. Pode ser que tenha cheio de um aparelho de telefone do lado do seu videogame. Ou um aparelho de Wi-Fi. Então o ideal, pessoal. Deixa distante, cara. Não vou deixar ali. Acabou, cara. Ou seja, economizei aí o R$ 180, R$ 200,00. Porque eu ia comprar um controle, cara. Beleza? Então essa é a dica aí. Tá? Valeu. Ah, não. Agora vamos desmontar o bichinho aqui. Como abrir o controle. Do Play 4 sem danificar aqui os acabamentos e tal. Às vezes esse meu videogame tinha muita sujeira dentro aqui do poeira, sabe? Tá nascendo. Tá um pé de feijão aqui, cara. Então eu limpei tudo, cara. Deixei, mano, zeradinho. Ficou ótimo, cara. Beleza? Então vamos aí pro tutorial de abrir o controle sem danificar o acabamento. Vamos lá. Muito bem, jogador. Estamos aqui com o nosso controle. O meu controle do Play 4 é o seguinte. Como sabe que tem quatro parafusinhos aqui atrás aqui, ó. Muitos peixes que tem um parafusinho atrás dessa etiquetinha aqui. E rasgam à toa, mas não tem, tá? Só vai precisar de uma chavezinha Philips, tá? Chavezinha Philips mesmo, não sei o que tá. Vamos ter que abrir com canivete. Uma palheta aí de violão ou guitarra. Se você não tiver uma palhetinha dessa aqui, arruma o plástico, tipo, plástico de manteiga. Vai ter que ser um pouquinho mais duro o plástico, sabe? Só que é que a gente vai abrir o controle que a gente vai usar também. Tem alguns palhetinhos de dente aí pra ajudar também a abrir. Tá? Vamos abrir aqui primeiro o controle aqui. Tirar os parafusinhos. A gente já vai fazendo passo a passo aqui. Beleza, tirado os parafusos. Quatro parafusinhos. Agora a gente vai começar... Aqui praticamente já tá solto. O que tem agora do lado aqui é umas travas que impede dele abrir. E aí que a gente vai usar a palheta do violão, da guitarra. E os palhetinhos de dente pra nos ajudar aí, tá? E por que usar a palheta? É o seguinte, muitos quando tiram o parafusos, abrem com chave de fenda. Meu, zoa tudo aqui o acabamento do controle. Fica tudo mordido, cara. Fica muito zoado, meu. Então a gente vai usar o quê? A palhetinha. A gente vai enfiar ele aqui do lado aqui, ó. E vai ir destravando. Entendeu? Isso aqui não estraga o controle, cara. O acabamento fica zeradinho. Como se nunca tivesse sido aberto. Se você abre com chave de fenda, fode tudo o bagulho, cara. Estrupa tudo o videogame, o controle aqui, cara. Então a gente vai fazer isso agora. Então eu vou apoiar aqui o... A camerazinha aqui. Eu não tenho tripé. Espero que dê pra ver aí, mais ou menos aí. Tá? Como eu vou fazer. A parte mais difícil de abrir é quando chega aqui, ó. Na hora de você colocar, fazer a curvinha aqui é embaçado. Mas as outras partes aqui é suave. Ó. Eu mal coloquei. Já deu uma destravada aqui, tá vendo? Ó. Já abriu, ó. Ó. O palito de dente é o seguinte. Quando você for abrir o outro lado, pra ele não fechar. Você deixa... Você dá uma quebradinha no palito de dente assim, ó. Deixa o palito aqui, ó. Deixa o palitinho aqui, ó. Pra ele não fechar de novo, entendeu? Se não ele trava de novo, aí você vai ter que ir. Aí você pode mexer do outro lado tranquilo. Você vem aqui, ó. Só joga a palitinha aqui embaixo, aqui, ó. Onde tá a trava, ó. E vai abrindo, ó. O negócio vai destravando, destravando todinho, ó. Tá vendo? Abriu o outro lado. O esquema é você abrir a parte da frente primeiro aqui, ó. Vai com paciência, com calma, tá ligado? Porque... Às vezes tem trava que tá muito dura. A minha eu já te dou uma laciada, aqui tá até fácil, cara. Mas quando você abre pela primeira vez... Então ele deu a... Abriu um pouquinho aqui, eu já joguei um palito aqui, ó. Ele fica aberto, tá vendo? Aí ele não volta. Assim eu consigo controlar a abertura dele, ó. A frente aqui praticamente já tá toda aberta. Aí você vai andando com a palha, tá vendo, ó. Vai andando, andando, andando. Até chegar do outro lado aqui, ó. Com paciência. Devagarinho. Au! Essa particinha aqui é mais chata, mas abriu. Eu joguei a palhetinha aqui dentro, aqui, ó. Pá! Não sei se deu pra ver. Ele já abriu. Beleza? Então é suave. Não danificou os... Os... Cois aqui, ó. E agora, ó. É só. Virar assim, que é o que que abre. Tomar cuidado que tem um frete aqui que tornou o push, tá? A gente vai soltar o frete aqui, ó. Ó. Soltou o ladinho. Pôr calminha. E pôr de novo. Abriu, tá vendo? Tem um fretezinho ali, ó. Um fretezinho. Mostrar aqui rapidinho. Coloca o ladinho pra eu puxar o frete. E ferrar o bagulho. Tá vendo? Fretezinho, cara. É só puxar aqui, ó. Leve. Soltou. Já era. Entendeu? E aí, praticamente, o controle já tá aberto. Aí, você... Pega aquele álcool isopropílico. Isoprofílico. Será como é que chama aquele álcool de lipos contatos? Se quiser clicar o seu comando aqui. Beleza. Daí, depois aqui você tira. Pode tirar a bateriazinha aqui. Dá pra desencaixar aqui também com cuidado. Entendeu? Aqui tem um parafuso no meio que você solta. Aqui os botãozinhos, às vezes, pode ser que caia. Tem uma molinha do lado aqui. Mas, meu, é super tranquilo de colocar de volta a molinha. Às vezes você vai ficar apavorado aí. Mas é só olhar. É só encaixar. E já era a foto funcionar, cara. Então é suave. Aí, meu. É só limpar o controle do jeito que você quer. Às vezes tá com o comando ruim aqui e tal. Você limpa tudinho. Já era, cara. Fica limpinho. Beleza? Então é isso aí. É o tutorial aí de como abrir o controle aí. Dar uma limpeza aí. Tirar os pés de couve que tá aí dentro. A gente sabe aí que muita molecadinha é porca pra caramba aí. Come cachorro quente jogando videogame. Suja tudo o bagulho. Às vezes a alavanca fica até dura aí. De tanta sujeira aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dê um like aí. Se você vai se inscrever no canal, se inscreva. Beleza? Ativa o sininho pra receber sempre os nossos vídeos aí. E é isso aí, pessoal. Valeu e até mais. Tchau, tchau.